E aí galera, eu estou gravando essa partida aqui porque, bem, jogar um pouco de novo mapa pra mim eu sempre me dou bem nele, vamos ver o que eu consigo arrumar nessa partida aqui, eu filmo uma partida anterior dessa, a sala toda chorou pra mim, a sala toda, mas eu estava dando um chs louco, vou dar umas metade aí, pra dar uma jogada né, e animar o canal do clã, deixa nos comentários aí o que vocês acharam do novo modo, que que ele tá, pontos bons, os benefícios, os malefícios que tem esse mapa, Gostaram mesmo né, eu gostei demais velho desse mapa, nossa, bom pra caramba né, vou dar uma brincadeira então. E isso que eu falo desse modo galera, o Scamper Discoste, pior, pior coisa desse mapa é isso, uma das viagens né, porque quando o cara mata, ele vai pegar o die tag, parece 70 cara trair do cara pra matar, systou da nem a blush um pouco, ele vai pegar um pouco, mas você nãoprotilo değil, então tira a 90 episodes de cada um, está bom, semelhante à tousla, toparão minhas costas também vai ser aqui do lado aqui a cara muito cego depois de ficar nesse lugar aqui ó se como bolas em fire chama campinho de futebol acho mó massa agora aqui e aí e aí e eu achei a parte dele dá para ver cara nossa negra campo da tendo ou na velha meu Deus é a foda essa parte de galera não tá se ninguém quando eu acho eu gosto do Campeirando, tá foda Moral, mano Não, Mether, esse Mether aí Joga muito, parabéns, Mether Jogando mais fiat Oh Porra, é essa, mano Tem, louco 4 barra 3 Peguei 4 dog tags só até agora Dá pra subir nesse carro Vai, pera lá Chega no campinho lá Ai, chega arrebentando aqui, rapazada 1-1 Vai, esculhado Nossa Nossa Que balinho, mano Porra, aqui ó, Raph, mano Caralho, que delícia, mano Single Nossa, balada tem que sair Dá uma enganada por aqui Cadê que eu tô? Nossa, tô no começo do mapa, cara Chega no campinho vai ser foda Vamos sair regaçando tudo Esse Mether, pessoal Ele joga muito mesmo, cara Nossa, parabéns pra esse cara Tive o prazer de jogar com esse cara Já, mexer o farol aí Meu Deus, mano O cara nem clica Dá uma olhada Cara, eu nunca matei ninguém aqui, velho Eu nunca achei ninguém nesse lugar aqui Dá uma luteada pra cima Foda que a galera Calibera muito Nesse modo Pô, eu tô dando umas bolinhas tensas, velho Fodeu Nossa, nossa, nossa Ai, cheguei no campinho de futebol, galera Foi pra ver que quebrou Rapaziada, tá se guardando muito, cara Opa Viagem Parece que tinha ouvido um espaço Toda puta Mano Mano, foi esse Aizen que tomou aquele HS louco lá Aquele cingo de Rapaziada, eu não pego as dog tag, mano Cara lá Mano, cadê o cara, velho Oh, filha da puta Teuzinho, né Dá um cingo de PT em alguém, mano Chegou, mostrei Bala Tive a chance de puxar a card de novo Não sou muito bom de cingo de PT, não Balada Monstra 10 barra 7, não tô jogando muito bem, não E cara, que susto a porra E porra Cadê, cadê esse cara, mano Vou levar esse arrombado na PT Nossa, mano Tinha um caralhinho nas minhas costas Ô, tá de sacanagem, né, cara Meio camperar muito, velho Da porra da Lug Deu sair a minha Hoje, por isso, cara Brincar é foda 6 minutos Cara, ali Calar também Deixa eu ver uma vandinha lá Cara, eu não pensei que aquilo ali fosse um carinha não, velho Na moral Nossa, velho Cada coisa que o cara faz, cara Nem toquei, mano Deixa eu ver que eu tô Opa Nossa, que viagem Esse trem ali, mano Quase era de não dar cara, mano E a cegueira aí, combate Batente, aliás Opa, tem um cara ali Ô, delícia Coloca aqui Tem um cara lá Sai, sai Só acho que tá um pouquinho cego, hein, combatente Na moral, Zeke Cadê esse carão? Ô Ô Ô B*** Caralho Jogadinho é um monstro, hein Tiro contando bem Aliás Tiro contando bem Com o pin vermelho, né É isso aí Opa Tá down Cara em cima Meu Deus Meu Deus Mano Esse cara aí chora muito, mano Ô Cegueira Então Bola comigo, irmão Ah Caralho Susto da P*** Cara Nossa Fila da Mãe, velho Ah, mano Vai Viajei Queria dar sim Alguém Aí, mano Tá fácil, não Moral Fila aqui no campo de futebol Só que fio Errou Cansei Cansei Ô B*** Nossa Você não gosta Opa Vigilas Pra lá Tem um cara Lá No fundo Lá Velho Nossa Menor Menor Topo Rapaz Gente, auto-pete Dos moleque Boa, amigo Um minuto e pouco Já Termino da partida Te dá massa, velho Na moral Corte demais Esse modo hunt Tomara que venha mais mapa aí, né Pra esse modo Que Nossa Esse modo é demais, cara Demais mesmo Chama atenção dos caras aqui, né Pra ver se algum filho é da mãe Vem Ó Cadê, cadê Isso aqui é foda, velho Não consigo ver o cara, mano O O Lé O 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 Opa! Doze segundos. Opa! 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 GG! Bem galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse novo modo aí. Se vale a pena a Crytek fazer novos mapas para esse modo. Eu pessoalmente achei muito legal esse modo. Esse novo mapa também. Mas é isso aí rapaziada. Espero que tenham gostado. Valeu! Tchau!